Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Eric Newton Inglês por Skype. Eu sou a professora Erika. Nossas aulas são voltadas para a conversação, para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje eu vou falar sobre a expressão Let's get started! Actions speak louder than words significa as ações de uma pessoa revelam mais o caráter dela do que o que ela diz. Repita os exemplos em inglês. O governo fez várias promessas, mas ações falam mais alto do que palavras. The government has made many promises, but actions speak louder than words. As ações da Hungria falam mais alto do que as palavras. Hungary's actions speak louder than words. Eles deixaram as ações falarem mais alto do que as palavras. They've let actions speak louder than words. A ação fala mais alto do que palavras para empresas que contratam técnicos surdos. Actions speak louder than words for a company that hires deaf technicians. Phenomenal! Espero que tenham gostado da sua prática hoje. Lembre-se de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day. Until next time! Tchau!